Terceira escola, só esse ano. Espero que ela não seja ruim como as antigas. Vamos, Luke, pode repetir o que eu escutei você falando. Pelas minhas costas, seu verme. Eu disse que você é uma cobra, Emily. Vamos, continue, eu vou adorar ouvir mais você. Eu amo o que falam e o que pensam na minha cara. Do jeito que você é, todo mundo vai continuar a estudiar. Porque você sabe que não passa de uma órfã. Sabe, Luke, você fez bem falar tudo o que você pensa. Porque assim eu resolvo agora mesmo. Garoto, sai da minha frente. Antes que eu arrebente vocês dois. Olha, eu não vou deixar você bater nesse garoto. Você não tem cara que sabe se defender. Eu não gosto de bater nos outros. Aposto que você só bate nas pessoas porque você é vazia por dentro. Salvo pelo gol, loirinho. Cara, você sabe o que você acabou de fazer. Hum? O que? Você poderia ter ficado com todos os ossos quebrados. Essa garota é uma lutadora profissional. Desculpa por não ter dito. Obrigado pela ajuda. Meu nome é Luke. Prazer, eu me chamo Lua. Ei, Luke, por que ela queria te bater? Ela parecia com um olhar vingativo. Ah, foi só uma brincadeira besta. Nada muito sério. Acho melhor a gente ir. Estamos atrasados. Ok. Olha só, parece que eu encontrei um pedaço de lixo aqui. Só pode ser que você caiu da sarjeta. Cala sua boca, sua ridícula. Você é só por fulazinha porque você compra suas amizades. E também, você é filhinha do presidente. Pode comprar o que quiser. Melhor ser filha do presidente do que uma pobre como você. Além de Orva, tem esse cabelo horrível. Esse é um dos motivos por você ser sozinha nessa escola. Sabe, é melhor eu ser sozinha do que mal acompanhada. Garota infeliz. Queria dar um soco naquela cara torta. Cheia de plástico. Opa, e aí, cara? Ah, e aí? Hum? Ei, Luke. O que houve com o seu rosto? Não liga não, cara. Foi só um descuido meu. Eu já vou indo pra classe, tá? Me arrependo de ter feito aquilo. Isso não é nem a metade da punição que eu deveria ter. Ei. E aí, loirinho? Eu tenho nome. E não é loirinho. É Luan. Prazer, Emily. Afinal, o que você quer comigo, hein, loirinho? Eu quero saber o porquê você bateu à toa no Luke. À toa? Você, por acaso, sabe o que ele me fez? Ele falou que não foi nada demais e que você não precisava fazer aquilo. Hum, interessante. Pois bem, posso fazer isso com uma condição. Quero que você me pertença. Hã? Do que você tá falando? Eu só paro de bater naquele idiota se você me pertencer. E por que você me quer? Porque te achei muito interessante e também... Quero testar uma coisinha que eu comprei hoje. Ah, se você prometer não bater nele, eu aceito. Então eu prometo. Hum. O que você tá fazendo? Colocando uma coleira. Para selar nosso contrato. Ah, não, não, não. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Não, isso é sério. Você não pode tirar. Aliás, hoje vai ter uma festa e você vai comigo. Hum, ok. Isso no seu pescoço é uma coleira? Nem me pergunte, cara. Ok, né. Já, agora eu virei escravo. Nossa, você que é um novato. Um gato e tanto. Garotas como você não são o meu tipo. Mas garotas como você são o meu tipo. Sai daqui, sua cadela. Hã? Esse garoto aqui é meu. Vamos ver até quando. Tudo o que eu quero, eu consigo. Não me provoque. Ótimo. Vou esperar a sentada porque em pé cansa. Cuidado com aquela garota. Ela tem muita influência aqui. O pai dela é presidente. E ele faz todos os desejos da filhinha querida dele. Eu saquei que ela é mimadinha. Você é tão quentinho. Me sinto segura. Você não é tão má quanto eu pensei. Parece que você é bem sensível. Você não é tão durona assim. Cala a boca, seu convencido. Você vai querer uma bebida? Acho que não. Eu não gosto de ficar bêbado. Tudo bem. Eu vou pegar uma só pra mim. Ei, Emily. Vamos pra casa. Você tá muito bêbada. Não. Eu quero ficar mais. Você é teimosa demais, sabia? Sabia que quem mostra a língua pede beijo. Agora vamos pra casa. Há quanto tempo, meu irmãozinho. Que bela garota tu tem aí, hein? Cala a boca. Eu não tenho mais nada pra falar com você, Rick. Bom dia. Bom dia. Bom, a respeito de ontem, você tava muito bêbada. Eu te trouxe aqui pro meu apartamento e você tomou água. Te levei pro quarto de hóspedes e você dormiu. Mas de madrugada você veio aqui e disse que... Que queria dormir comigo porque era confortável. Que vergonha. Tá tudo bem. Porém, estamos atrasados pra escola. O que você gostaria de falar comigo, professora? É... Bem... Você está à beira da reprovação. Você está péssima, tanto na minha matéria quanto nas outras. E a única chance é você estudar e passar na semana da recuperação. Então eu te desejo forte. E eu vou dar o meu melhor. Entendo. Então era isso que ela queria falar? Sim, eu vou acabar não conseguindo me formar. Relaxa, minha dorona. Eu vou te ajudar a se formar. Você vai ficar na minha casa até chegar o dia da prova. Deu o seu melhor, hein? Vou sim. É, então... Como eu me saí, professora? Meus parabéns. Você conseguiu a média em todas as matérias. Aleluia! Não acredito! Hum? Será que é um bilhete do luar? Vá até a sala 2 e veja o que sempre acontece. Quando você não está vendo... O que significa isso? Como ela foi boba! Só queria me divertir um pouquinho. Eu sabia que você ia ficar comigo. Então, como foi a prova? Então é assim, é. Você só me usou durante todos esses meses. Mas do que você está falando? Não fala mais comigo. Mas o que está acontecendo? Não se preocupe. Eu estou aqui. Aquela não te merece. Sai daqui, sua. Aposto que isso é culpa sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Só quero o seu bem. Boa. Não quero conversar com você. Sai da minha frente. Agora! Ninguém vai nos separar, né? Mas que droga. Vou dar um passeio para me sentir melhor. O que você queria falar comigo? Pô, só queria compartilhar minha felicidade. Já que eu fiz minha vingança contigo. Sua ex-namoradinha caiu direitinho. Ainda bem que a minha aparência é igual a sua. A Daisy fez um ótimo trabalho de atuação também. A baixinha saiu chorando. Seu desgraçado! Então foi por isso? Agora vamos acertar as contas. Era tudo uma armação? Eu sou uma idiota. Preciso me desculpar amanhã mesmo. Ei, preciso conversar com você. Eu já sei tudo o que houve. Eu fiquei tão nervosa que... Acabei confundindo você com outro garoto. Tá tudo bem. Aquele cara era meu irmão. Você me perdoa? Claro, minha dorona. E o garoto? Essa garota não é pra você. Escuta aqui, garota. Eu vou te explicar uma coisinha. Nunca mais tente roubar o pai do meu filho. Sua quenga. Ah, o que você disse pra ela? Nada demais. Bem, eu passei na prova. Parabéns. Agora que eu vou conseguir me formar, posso... Bem, eu preciso te contar isso. Você vai ser papai. Sério? Sim, eu descobri há uma semana. Adorei a história dessa coleira. Ótimo. Agora você vai dormir, mocinha. Papai, o que aquele seu amigo fez pra mamãe? Sua mãe nunca me contou. Quando eu era pequena, éramos da mesma torna. Ele sempre me fazia morrer. Até um dia, ele cortar o meu cabelo. Mas eu virei lutador e acabei com ele. Ainda bem que ele foi embora. Senão eu ia socar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.